Música Olha eu aqui de novo Batendo a sua porta Precisava te encontrar Pra te falar do meu amor Naquele nosso último encontro Teve um beijo que se acabou Mas você me abraçou tão forte Que o seu calor em mim ficou A banda tocava uma canção Que falava de amor A gente brincando de beijar na boca Daquele carnaval Foi impossível te esquecer Entendendo vou de novo amar você Brinquei com você E você brincou comigo Foi meu enredo, meu juízo Me pedindo pra ficar Brinquei com você Até amanhecer o dia Eu vou ser essa folia Tô pensando em voltar Música Olha eu aqui de novo Batendo a sua porta Precisava te encontrar Pra te falar do meu amor Aquele nosso último encontro Teve um beijo que se acabou Mas você me abraçou tão forte Que o seu calor em mim ficou A banda tocava uma canção Que falava de amor Da gente brincando de beijar na boca Daquele carnaval Daquele carnaval Foi impossível te esquecer Em fevereiro vou de novo amar você Brinquei com você E você brincou comigo Foi meu enredo, meu juízo Me pedindo pra ficar Brinquei com você Até amanhecer o dia Eu vou ser essa folia Tô pensando em voltar Música